Há um brilho de faca, onde o amor vinha E ninguém tem o mapa da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar, ao tentar revelar O ser maravilhoso, em que a serpente e a esteira Um grande amor do passado, se transforma em aversão E os dois lado a lado, corroem o coração Não existe saudade mais cortante, que a de um grande amor ausente Toco a vida pra frente, fingindo não sofrer Mas o peito dormente, espera o bem querer E sei que não será surpresa, se o futuro me trouxer O passado de volta, não semblante de mulher E o passado de volta, não semblante de mulher E o passado de volta Mais um sucesso com Carlos Ney, em ritmo de seresta Pra todo o Brasil, ir e ser, ir e ser, simbó E o passado de volta, não semblante de mulher A última carta Para pedir, mais uma vez, a sua volta Com sua ausência, eu sofro tanto E não consigo acreditar Que você, já me esqueceu E não quer voltar Se você sentisse a saudade Que eu sinto agora Mandaria a carta que eu espero Logo sem demora Nossa casa sem você é triste Não é mais aquela Mas posso dizer Que a felicidade Ainda aqui te espera Sucesso pros apaixonados Pra todo o Brasil Heriberto Play O Estorado Que prazer Aqui no braço Carlos Ney Tento dormir Mas a saudade Não me deixa É meia noite Se outra vez Estou chorando Esta carta Manchada de lágrima Mais uma vez Vai lhe dizer Que estou morrendo Apaixonado Por você Se você sentisse A saudade Que eu sinto agora Mandaria Mandaria A carta Que eu espero Logo sem demora Nossa casa Sem você é triste Não é mais aquela Mas posso dizer Que a felicidade Ainda aqui te espera Mas posso dizer Que a felicidade Ainda aqui te espera Escreva-me 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 A última carta Heriberto Play Destruindo a concorrência Heriberto Play E se sim É moral Eu hoje estive Pensando No que eu posso Fazer Para você Perceber O amor Que eu tenho Em você Eu já gostei Muitas vezes Até brinquei Com o amor E já não quero Mais nada Eu vivo Só para amar Você No meu castelo De sonhos Você é a rainha No meu céu Sem estrela Você vive A balha Eu te amo Meu bem Mais que a minha vida Já não posso viver Sem o teu olhar Heriberto Play O Estourado Carlos Ney Um cantor apaixonado Para todo o Brasil Simó Eu sempre busco Em meus sonhos Aquele seu lindo olhar Para a saudade Em meu peito Poder então se afasta Mas quando acorda A tristeza Volta comigo Amora Vivendo sem seus carinhos A minha vida É chorar Meu bem No meu castelo De sonhos Você é a rainha No meu céu Sem estrela Você vive A balha Eu te amo Meu bem Mais que a minha vida Já não posso viver Sem o teu olhar Na minha estrada Sem flores Na solidão Na solidão Dos meus dias A vida Sem alegria Parece até Termina O dia Passa e a noite Chega pra mim A chorar Eu sem você Você não existo Eu vou gritando A cantar Meu bem No meu castelo De sonhos Você é a rainha No meu céu Sem estrela Você vive A balha Eu te amo Meu bem Mais que a minha vida Heriberto Play Já não posso viver Sem o teu olhar Heriberto Play Mandando as medalhas Meu coração Só faz loucuras Se é por amor Faz tudo errado Quando está bem Ele procura Mexer nas coisas Do passado Meu coração É um menino Desprotegido Tão carente Gosta de quem Não gosta dele E de quem Nunca está presente Ou acordar De manhã cedo Me vestir De outra maneira Me livrar Dos meus segredos Dos meus sonhos Dos meus medos Desse amor Que é brincadeira Meu coração Sem juízo Às vezes Me engana Fica perdido Se entrega E ama Sem conhecer Os perigos De amar Quero fugir Dessas loucas Paixões Que me arrastam Desses amores Que vêm E que passam Mas deixam pedras Por todo lugar Desses amores Que vêm E que passam Mas deixam pedras Por todo lugar Carlos Day ao vivo Fazendo essa série Asta gostosa Pra galera Curtir E dançar Numa boa Simbora Heriberto Play O Estourado Meu coração É um menino Desprotestido Tão carente Gosta de quem Não gosta dele E de quem Nunca está presente Vou acordar De manhã cedo Me vestir De outra maneira Me livrar Dos meus segredos Dos meus sonhos Dos meus medos Desse amor Que é brincadeira Meu coração Sem juízo Às vezes Me engana Fica perdido Se entrega E ama Sem conhecer Os perigos Se amar Quero fugir Dessas loucas Paixões Que me arrastam Desses amores Que vem E que passam Mas deixam pedras Por todo lugar Desses amores Que vem E que passam Mas deixam pedras Por todo lugar Desses amores Que vem E que passam Mas deixam pedras Por todo lugar Mais um sucesso Apaixonado Com Carlos Ney Pra todo o Brasil Heriberto Play Isso sim É moral Faz muito tempo Que eu não vejo você Estou para enlouquecer E tanta saudade sua Quem me conhece Olha pra mim com espanto Ao me ver bebendo tanto E amanhecendo na rua Eu reconheço Que estou descontrolado Um homem apaixonado Não sabe pensar direito Minha vontade É só beber e chorar Pra poder desabafar A paixão e o desfeito Meu Deus Eu estou ficando louco Cada dia morro um pouco Acabou a minha paz Eu vou me destruir E não demora O motivo eu tive agora É paixão e nada mais Eu vou me destruir E não demora E não demora O motivo eu tive agora É paixão e nada mais Heriberto Play Eu estou ficando louco Cada dia morro um pouco Acabou a minha paz Eu reconheço Que estou descontrolado Um homem apaixonado Um homem apaixonado Um homem apaixonado Não sabe pensar direito Minha vontade É só beber e chorar Pra poder desabafar A paixão e o desfeito A paixão e o desfeito Meu Deus Eu estou ficando louco É paixão e nada mais É paixão e nada mais É paixão e nada mais Heriberto Play Destruindo a concorrência Tá aí mais um sucesso Com Carlos Ney Aquele abraço E ritmo de serena Heriberto Play Os amigos me contaram Que no bar a encontraram Em completa e embriaguez Maldizando a própria vida Confessou-se arrependida Do grande mal que me fez Um remorso lhe consome A pronunciar meu nome Se pôs então a chorar O que hoje compreendeu Que o amor igual ao meu Nunca mais vai encontrar Era pra ficar contente Ao ver que tão de repente Meu mundo caiu assim Mas confesso com franqueza Que uma profunda tristeza Veio se abulsar de mim Olhando pro seu retrato Na parede do meu quarto Que eu mesmo pendurei Minha revolta foi tanta Sentiu mão na garganta De tristeza eu chorei Simbora Simbora A carroster do ritmo de serena Pra todo o Brasil Simbora Heriberto Play O Estourado O remorso lhe consome A pronunciar meu nome Se pôs então a chorar O que hoje compreendeu Que o amor igual ao meu Nunca mais vai encontrar Era pra ficar contente Ao ver que tão de repente Meu mundo caiu assim Mas confesso com franqueza Que uma profunda tristeza Veio se abulsar de mim Olhando pro seu retrato Na parede do meu quarto Que eu mesmo pendurei Minha revolta foi tanta Sentiu mão na garganta De tristeza eu chorei De tristeza eu chorei De tristeza eu chorei Heriberto Play Destruindo a concorrência De tristeza eu chorei Oh, 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 oh Heriberto Play Mandando as medalhas De tristeza eu chorei 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 Que a gente não pode esquecer Momentos que eu digo ao seu lado Momentos de muito prazer Você não me sai da lembrança Por mais que eu procuro esquecer Quisera saber onde anda Quisera saber de você Quisera saber onde anda Quisera saber de você Onde andarás Aquele amor que marcou Que tanto me judiou Que tanto me faz sofrer Onde andarás Como eu queria te ver Meu Deus, onde andarás Onde andarás você Eu já procurei na cidade Um novo amor para mim E vivi a realidade Amor não se encontra assim Você não me sai da lembrança Por mais que eu procuro esquecer Quisera saber onde você Quisera saber onde anda Quisera saber de você Quisera saber de você Onde andarás você Onde andarás você Onde andarás você Quisera saber onde anda Onde andarás você Eu te quero tanto e você sabe, pare de ferir meus sentimentos. Eu já te provei quanto te amo, chega de me machucar por dentro. Pare de ficar sofrendo assim, me tentar tirar de mim, se eu estou apaixonado. Eu sempre te amei e fui sincero, nessa vida o que eu mais quero é ficar sempre ao seu lado. Pare de ficar sofrendo assim, me tentar tirar de mim, se eu estou apaixonado. Eu sempre te amei e fui sincero, nessa vida o que eu mais quero é ficar sempre ao seu lado. Para de me amar com esse medo. Pare de falar, deixe de brigar. Comigo amor, comigo amor, porque eu já não aguento mais, acabou a minha paz com essas brigas todo dia. Olha amor, diz pra mim o que você tem, se você tem outro alguém, eu preciso saber. Porque amanhã eu vou embora, vou por este mundo afora, viver longe de você. Eu vou embora, pra minha terra eu vou voltar, olhar que nasci, lá eu quero ficar. Eu vou embora, viver longe de você, se você não me quer mais, vou tentar te esquecer. Eu vou embora, viver longe de você, se você tem outro alguém, se você tem outro alguém. Eu preciso saber. Porque amanhã eu vou embora, vou por este mundo afora, viver longe de você. Porque amanhã eu vou embora, vou por este mundo afora, viver longe de você. Eu vou embora, viver longe de você, se você não me quer mais, vou tentar te esquecer. Eu vou embora, viver longe de você, se você tem outro alguém, se você tem outro alguém. O Carlos Ney oferece de coração, essa música pra família Rufino. Eu já te escrevi mil cartas, a chuva ainda não passou. O tempo não apaga as marcas, difícil é falar de amor. Pensando em você, pensando em você. Pensando em você, penso tanto em você. Flores nascem nas esquinas, o vento ainda sopra frio. Brases que não te fascinam, coisas que você nem viu. Eu penso tanto em você, penso tanto em você. Me joguei no chão, na sala de estar. Tudo em minhas mãos, nada em seu olhar. Eu já te escrevi mil cartas, chuva ainda não passou. O tempo não apaga as marcas, o tempo não apaga as marcas, difícil é falar de amor. Eu penso tanto em você, penso tanto em você. Eu penso tanto em você, penso tanto em você. Eu penso tanto em você, penso tantas. Mais uma vez estou partindo pra bem longe Do meu amor Ver suas lágrimas rolando no seu rosto Foi a minha dor Mas se vou viver desta maneira Minha vida inteira é melhor não existir Eu me sinto abandonado Sem você aqui do meu lado Minha vida é tão ruim Eu me sinto abandonado Sem você aqui do meu lado Minha vida é tão ruim Vai doer A saudade que me achou É com muito prazer que eu convido meu amigo Roberto Neto Pra cantar essa casão comigo Aquele abraço Heriberto Neto Roberto Neto Quero saber de você Porque não consegui esquecer Essa paixão proibida Carlos Neto Não fale dessa mulher Não fale dessa mulher Porque ela ainda é O grande amor da minha vida Roberto Eu sei que a vida é sua Mas amanhecer na rua Não vai lhe ajudar em nada Carlos Neto Carlos Neto Estou num beco sem saída Estou com raiva da vida Amando a pessoa errada Por isso eu quero beber Eu hoje não volto pra casa Na rua vou amanhecer Com o coração em brasa Se alguém te perguntar Por que estou embriagado Diga que é porque eu amo E não sou amado Heriberto Play O Estourado Roberto Eu sei que a vida é sua Mas amanhecer na rua Não vai lhe ajudar em nada Carlos Neto Estou num beco sem saída Estou com raiva da vida Amando a pessoa errada Por isso eu quero beber Eu hoje não volto pra casa Na rua vou amanhecer Com o coração em brasa Se alguém te perguntar Por que estou embriagado Diga que é porque eu amo E não sou amado Heriberto Play Destruindo a concorrência Heriberto Play Bancadão Bancadão Querida eu não posso lhe esquecer Eu preciso de você Pra fazer minha canção Querida vamos viver separados Quero ser apaixonado Pra ter mais inspiração Querida se você esquecer de mim Nosso amor chegar ao fim Eu não sei o que fazer Porque todos os versos que eu faço São seguindo os seus passos Eu preciso de você Querida eu preciso de você Não para comigo viver Mas pra ser minha paixão Confesso não lhe esqueço Nunca mais Esquecer não sou capaz Essa minha inspiração Querida vamos viver separados Quero ser apaixonado Até na hora de morrer Não podemos viver juntos Nesta vida Mas eu lhe juro querida Eu preciso de você Heriberto Play Eu não posso lhe esquecer Eu preciso de você Querida Eu preciso de você Volte pra mim, volte Querida eu preciso de você Querida eu preciso de você Querida eu preciso de você Não para comigo viver Mas pra ser minha paixão Confesso não lhe esqueço Nunca mais Esquecer não sou capaz Essa minha inspiração Querida vamos viver separados Querida vamos viver separados Quero ser apaixonado Até na hora de morrer Não podemos viver juntos Nesta vida Mas eu lhe juro querida Eu preciso de você Eu não posso lhe esquecer Eu preciso de você Eu não posso lhe esquecer Eu preciso de você Deliberto Play Destruindo a concorrência Alô Cafarnaum Aquele abraço Do Carlos D Inclusive pro nosso amigo Brickitinho Do Agrested Show Aquele abraço E é com muito prazer Que eu convido meu irmão Charles Silva Pra participar dessa música comigo Aquele abraço Simbora Heriberto Play Heriberto Play Mandando as mentais Eu já abracei outro corpo Pensando no seu Também já beijei outra boca Pensando na sua Desesperado em pensar Que você me esqueceu Eu saio em busca de outros amores na rua Mas outros amores não mudam a realidade Só me fazem lembrar o passado que a gente viveu Em meu quarto Em meu quarto eu grito seu nome Com tanta saudade Amor não estou conseguindo aceitar seu adeus Meu coração não aceita amor diferente Somente o calor do seu corpo me satisfaz Vem amor e me faça feliz novamente Viver sem você é uma barra pesada demais Eu já abracei outro corpo Pensando no seu Também já beijei outra boca Pensando na sua Desesperada em pensar que você me esqueceu Eu saio em busca de outros amores na rua Outros amores não mudam a realidade Só me faz lembrar o passado que a gente viveu Em meu quarto eu grito seu nome com tanta saudade Amor não estou conseguindo aceitar seu adeus Meu coração não aceita amor diferente Somente o calor do seu corpo me satisfaz Vem amor e me faça feliz novamente Viver sem você é uma barra pesada demais Viver sem você é uma barra pesada demais Heriberto Play Destruindo a concorrência O que você é uma barra pesada demais 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 É uma barra pesada demais O que você é uma barra pesada demais Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.